Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo de unboxing. Hoje teremos o unboxing do Bey Earth Eagle 145 W Wide Defense. É o BB-47 da Takara Tomy, é do tipo Equilibrio e o dono dele é o Tsubasa. O Earth Eagle é também conhecido como Earth Aquila. Esse Beyblade foi mais um presente da Beyblader.com.br, que é o site que recomendamos para quem quer comprar bays e acessórios originais da Takara Tomy. A loja fica em São Paulo e entregam rapidinho para todo o Brasil. Mais uma vez o nosso muito obrigado Adriana, que tem sempre ajudado o nosso canal. O Earth Eagle que temos foi comprado há mais de 5 anos, ele foi comprado no início de 2012. No nosso canal temos publicado 54 vídeos dele. Nesses vídeos temos um total de 81 batalhas disputadas, com 70 vitórias e 11 derrotas. Foram 239 lançamentos, com 188 rodadas ganhas, 47 perdidas e 4 empates. É um Bey que recomendamos, pois ele é bom em todas as arenas que já testamos. Enquanto abrimos a embalagem, vamos pedir a você que nos assiste para ajudar na divulgação do nosso canal. Ao assistir qualquer um dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu gostei. Se você gostou muito, divulgue para seus amigos, compartilhe nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E agora vamos ver as peças que compõem o Bey. Aqui temos o parafuso Eagle. A roda de fusão Earth. O anel da energia Eagle. O anel da energia Eagle. E a ponta de desempenho Wide Defense. WD. Esse é o lançador que acompanha o Bey. E agora vamos montar o Bey. O anel da energia Eagle. E aqui está o Earth Eagle montado, novíssimo e pronto para novas batalhas. Vamos usar o vídeo para colar os decalques e já voltamos. Bom pessoal, esse é o Bey. Bom pessoal, esse é o Bey Earth Eagle 145WD montado e com os decalques colados. E quem coleciona a Bey, esse é mais um que não pode faltar na coleção. E aqui está o nosso Earth Eagle com 5 anos. Observe a durabilidade de um Bey original. Apesar de ter 5 anos, o Earth Eagle nosso está ainda muito bem conservado. Agora nós vamos fazer uma batalha entre os dois, o novo e o antigo, pois nós já temos o Giro do Bey. Então nós vamos deixar no final desse vídeo o link para quem quiser assistir o Giro do Bey do Earth Eagle. Então vamos batalhar. E aí 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 Bom pessoal, esse foi o unboxing do Earth Eagle. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu gostei. Se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e em breve teremos novos unboxing. Grande abraço a todos e até a próxima.